Gato Galáctico em... Rony descobre a verdade com o detector de mentiras! Vamos, boneco do Gato Galáctico! Vamos salvar o mundo com o Lápis Prismágico! Lápis Prismágico, eu invoco você pra tudo criar! O quê? Você tá com fome de novo, minguante! Mas a comida já acabou! Eu adoro esse livro de desafios intergalácticos! Eu sou muito boa no jogo dos sete erros! Encontrei mais um erro! Lápis Prismágico, cria o universo! É o Astro? Fala, Astro! Rony, Rony, preciso da sua ajuda na mansão Miau! Será que você pode vir aqui? Tá bom, eu posso ajudar você sim! Eu já tô indo! Você fica aqui, boneco do Gato Galáctico! Que eu já volto pra brincar com você! Essa missão do Astro foi facinha! Agora eu vou voltar e brincar com meu boneco... Boneco do Gato Galáctico, o que aconteceu com você? Destruíram o boneco do Gato Galáctico! Mas quem fez isso? Quem será que destruiu o boneco do Gato Galáctico? A Tuda? Ou a Luna? Só tem uma maneira de descobrir! Luna, bota! Ai, que foi, Rony? O que aconteceu? Para a mansão Miau! Agora! O que deu nele? Não sei! Agora! Tá bom, a gente tá indo! Rony, por que você nos chamou aqui? É, o que que tá acontecendo? Rony? Eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo! Um grande mistério! Alguém destruiu o boneco do Gato Galáctico! Eu não acredito! Quem fez isso? É, e eu vou descobrir exatamente quem foi! Porque aqui no centro, eu tenho uma máquina detectora de mentiras! E agora, eu vou descobrir a verdade! Ah, mas o que que essa máquina faz? Que bom que você perguntou, Luna! Se você colocar a mão aqui e falar uma mentira... Ah! Você leva um choque! Um choque? É, e como você pretende usá-la, Rony? Eu pretendo usá-la para interrogar as suspeitas! Hum... Suspeitas? E quando elas vão chegar? Elas já estão aqui! Aonde? Exatamente aqui! Luna e Duda! Vocês são as suspeitas por ter destruído o boneco do Gato Galáctico! Eu não fiz nada, Rony! Eu jamais falei isso com você! Fala, sério! Isso é o que vamos descobrir! Luna, pode colocar sua mão! Eu não vou colocar minha mão aí! Ué, por quê? Tem algo a temer? É... Não! Então coloca agora! Luna, foi você que destruiu o boneco do Gato Galáctico? É... Não! Ai! Você levou um choque! Isso quer dizer que você mentiu! Você destruiu o boneco do Gato Galáctico, Luna! Não, Rony! Não fui eu! Então, por que a máquina deu um choque em você? Oi, tá legal! Semana passada eu destruí aquele seu caminhãozinho que você vive brincando na Terra! Foi você que destruiu o meu caminhãozinho? Foi, mas foi sem querer! Como isso aconteceu? É que eu queria brincar na areia! Aí eu sentei em cima dele e quebrou! Tá bom! Mas isso não responde a minha pergunta! Quem destruiu o boneco do Gato Galáctico? Duda! Eu não fui! Coloque sua mão ali! É precisa mesmo? Coloca agora! Duda! Foi você que destruiu o boneco do Gato Galáctico? Não! Você levou um choque! Isso quer dizer que você mentiu! Duda! Foi você que destruiu o boneco do Gato Galáctico? Não fui eu! Então por que você levou um choque? É que eu destruí um outro brinquedo seu! Um outro brinquedo meu? Qual? Aquele seu patinho de borracha! Um patinho quim-quim? O que aconteceu com ele? É que um dia eu fui dar banho nele, sabe? Na banheira! Ai, ele foi sugado pelo ralo! Os meus brinquedos! Mas isso não responde a pergunta! Se não foi você que destruiu o boneco do Gato Galáctico? E nem você que destruiu o boneco do Gato Galáctico? Então quem destruiu o boneco do Gato Galáctico? Fui eu! Gato Monáctico! Sim, fui eu quem destruiu o seu brinquedinho precioso, Rony! Quer ver? Máquina da Verdade! Fui eu que destruiu o boneco do Rony! Viu só? Eu disse a verdade! Mas por que você fez isso, Gato Monáctico? Ora! Porque eu quis! Você é muito malvado! Oh! Eu sou muito malvado! Bom, vamos ver! Será que eu sou malvado? Máquina da Verdade! O Gato Monáctico é malvado! Máquina da Verdade! Parece que sim! Nós vamos acabar com você, Gato Monáctico! Ah! E o que vocês vão fazer? Me prender? Ah! Estou morrendo de medo! Pois saibam que tudo que vocês criarem, eu vou destruir! Destruir! Ah, é, gato lunático? Pois saiba que irei criar algo bem especial pra você! Lápis Prismágico, eu invoco você! Não, peraí! Mais uma vez, com esse Lápis Prismágico não! Lápis Prismágico, cria o Universo! Não! Lápis Prismágico não! Não! Funcionou? Funcionou? Funcionou! Conseguimos! É, parece que descobrimos a verdade! Foi o gato lunático que destruiu meu boneco esse tempo todo! É, aquele malvado! Só podia ter sido ele mesmo! Eu queria pedir desculpa pra vocês! Eu não acredito que eu duvidei das minhas amigas! E até mesmo fiz um teste pra saber se vocês estavam falando a verdade ou mentira! Ai, tudo bem, Rony! A gente te desculpa! É, a gente te desculpa a você! E a gente tem uma surpresinha pra você! Uma surpresa? O que eu estou falando? Olha só! Você vai amar! Tchê! É pra mim? Uhum! Um boneco do gato galáctico novinho! Novinho! Ai, muito obrigado! Ai, isso vai ser demais! Obrigado, gente! De nada! Gato galáctico em... A importância de falar a verdade na escola intergaláctica! Bom dia, crianças! Bom dia, professora Lepasta! Olha que tontão bonitinho juntinho! Hoje vamos iniciar a nossa aula de artes! Quero um trabalho bem lindo! O tema... Livre! Legal! Livre de artes, gente! Dá pra fazer tudo o que a gente imaginar! Sim! Eu tenho várias ideias e a nossa criatividade vai ser muito usada! Ai, eu também! Vai ficar lindo o nosso trabalho em grupo! Crianças, o tema é livre! Porém... Só temos esta folha! Então, aproveitem! Legal! Eu tenho uma proposta! Pode falar, vai! E se eu desenhasse, a Luna colorisse e a Mimi finalizasse? Ai, ótima ideia! Gostei! Ok! Então, pode me dar aqui que eu vou começar! Eu vou desenhar um coelho! Isso vai ser demais! Legal! As canetinhas! Obrigado, professora! De nada! Ok! Vamos lá! Começando o projeto de artes agora! Nossa! Isso vai ficar incrível! Faz bem bonito, hein, Rony? Vou tentar, hein? Ok! Terminei o desenho! Já podemos colorir! Ótimo! Passa pra cá, então! Muito bonito! Muito bonito! Eu vou colorir de... Vermelho! E valer do sleep com uma nova 1. Vai! Olha! Vai! ären! Vai! Vai! Buas日êu! E terminei, aqui está, uau Luna, isso ficou incrível, é, de muito bom gosto, obrigada gente, bom Mimi, agora você pode finalizar, aham, tá bom gente, então eu vou finalizar o desenho, hum, o que será que eu vou fazer? Só daqui 15 minutos Mimi, é a hora do lanche, legal, hora do lanche, tá bom gente, mas eu acho que eu vou ficar aqui finalizando o nosso trabalho, tá bom? Tem certeza Mimi? Claro, pode deixar comigo, eu vou fazer uma coisa muito legal, vamos lá Luna? Vamos! Hora do lanche, até daqui a pouco Mimi, tchau! Hora do lanche, hora do lanche! Eu vou surpreender eles, hum, ai, ai, hum, tá bom, como é que eu posso finalizar o desenho? Hum, deixa eu pensar, já sei, e se eu colorei o fundo de tinta roxa? A minha preferida, é claro, deixa eu pegar aqui, tinta roxa e um pincel, eu vou colocar só um pouquinho, né, porque não precisa de muito, colocar só mais um pouquinho de tinta, essa não, eu estraguei todo, todo o desenho e tá piorando, ai meu Deus, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu estraguei todo o nosso trabalho em grupo, a Luna e o Rony vão me matar, essa não, já sim, eles nunca vão descobrir que fui eu que estraguei o desenho! Não! Ai, tinha, capi... Ai, tinta roxa e tem, tinta roxa! Olha, aquela croissant de chocolate tava uma delícia, hein? Ai, e o sanduíche de atum também! Ok Então, Mimi Oi, gente Oi, Mimi Como foi o lanche de vocês? Tava ótimo E o trabalho de artes? Finalizou? O trabalho de artes? Ele tava tão bonito, né? É? E onde ele tá agora? É onde ele tá? É Pois é, né? Onde será que ele tá? O trabalho de artes? Ai, que engraçada que você é Mas, Mimi Sério, onde está o trabalho de artes? Nós precisamos entregar pra professora Trabalho de artes? Ué, vocês não levaram com vocês? Não, pera Luna? Como assim, Mimi? É, Luna, não foi você que levou? Você levou com o trabalho de artes? Claro que não, a gente deixou pra Mimi finalizar, lembra? Eu também não levei nenhum trabalho de artes E eu também não levei nenhum trabalho de artes Isso tá muito estranho, Rony Vamos descobrir o que aconteceu, vai Detetives em ação! Detetives? Exatamente, Mimi A gente precisa descobrir o paradeiro do nosso trabalho de artes E você é uma das nossas suspeitas Eu? Suspeita! Detetive Luna? Sim, detetive Rony? O que você tem? Eu? É Ah, tenho dois olhos Um laço E também Uma bolacha no meu bolso Não, Luna Eu tô falando o que você tem sobre o caso Ah, claro, claro É Bom, número um Nosso trabalho de artes sumiu Trabalho de artes sumiu Número dois A Mimi é a nossa maior suspeita Mimi suspeita E número três A professora Nefasta também estava na sala de aula quando o nosso trabalho sumiu Nefasta estava em sala de aula Certo, Luna Temos três pistas para começar a investigação do nosso trabalho de artes A gente com certeza vai descobrir quem fez isso com o nosso trabalho Certo Podemos começar com a professora Nefasta É claro, vamos Professora Nefasta Luna, Rony? Detetive Rony E detetive Luna Temos algumas perguntas sobre uma investigação Investigação? É isso mesmo Diga Professora Nefasta, por acaso você viu o nosso trabalho de artes? O trabalho de artes de hoje? O que estava ali na mesa? Que estava um desenho? Não Suspeito Suspeito Professora Nefasta, você tem certeza de que não sabe qual o paradeiro do nosso trabalho de artes? Luna, eu tenho certeza que eu não sei o paradeiro do trabalho de artes Mas, Rony Uma coisa eu sei O que, professora? Se o trabalho de artes não estiver na minha mesa até o final do dia Serão Certo Certo, professora Vai, corre, corre, corre Com certeza a professora Nefasta não tem o nosso trabalho de artes Não Então, isso nos leva a crer que a única suspeita é Mimi Mimi Exatamente Vamos investigá-la? Vamos Mimi Oi O que foi, gente? Então Nós queremos fazer algumas perguntas sobre a investigação do nosso trabalho de artes Exatamente Trabalho de artes? É, tá bom, gente Pode fazer Afinal, eu não tenho nada a esconder Certo, Mimi A primeira pergunta é Onde está o nosso trabalho de artes? É, trabalho de artes? Então, né Eu já falei que eu não sei, gente Eu não faço a menor ideia de onde foi parar Suspeito Ah, é? Então você pode me explicar o que significa essa tinta na sua mão? Tinta na minha mão? É Que tinta na minha mão? Essa aqui Essa tinta? É É Tem uma explicação, né? É A tinta na minha mão foi porque... Foi porque... Já sei Foi porque estavam pintando a escola E aí Estavam pintando de tinta roxa E eu sem querer tropecei e caí bem na tinta roxa É Foi isso Suspeito Mimi Então como você explica Esse pincel com tinta roxa que estava no chão Ao lado de sua cadeira? Esse pincel Que engraçado, né, gente? Que engraçado É... É... Já sei É o pincel que estavam usando pra pintar a escola É isso Foi bem isso O que aconteceu? Suspeito Detetive Luna? Sim Parece que a Mimi está agindo de maneira muito suspeita É... Parece que ela está escondendo alguma coisa Será que ela está escondendo o nosso trabalho de artes? Ah, mas eu acho que a Mimi não mentiria pra gente, né? Hum... Ao menos que ela tenha feito algo horrível que nós não podemos saber Aí ela mentiria pra gente Sim, você tem razão, Detetive Rony Então, temos que descobrir Vamos investigar Ah, eu tenho um plano Boa Mimi! Oi, gente Mimi? Nós encontramos Vocês encontraram? Nós encontramos o trabalho de artes O trabalho de artes? Vocês encontraram? Aham E ele estava todo... Diferente Diferente? É Inclusive Nós sabemos quem foi que deixou ele diferente Ah, não! Eu sei, gente! Me desculpa Fui eu Fui eu que estraguei todo o trabalho de artes E eu sinto muito quando eu vi Já tinha tinta roxa por todo o trabalho E não tinha como arrumar E não sabia o que fazer E daí eu escondi de vocês Foi mal Eu não acredito que foi você, Mimi Você devia ter nos contado a verdade Eu sei, gente Mas eu fiquei desesperada Porque quando eu vi Eu tinha estragado todo o trabalho Que vocês demoraram um tempão pra fazer Mimi O que você fez não é certo Nós somos amigos E amigos estão aqui uns pelos outros E não se deve mentir para os amigos É importante ser honesto e leal Assim a gente consegue fazer muitos mais trabalhos em grupo juntos Ai, vocês tem razão, gente Eu não devia ter mentido pra vocês Foi muito errado da minha parte ter escondido o trabalho Mas é que eu fiquei com medo de vocês pararem de serem meus amigos por causa disso Ai, Mimi, tá tudo bem A gente jamais pararia de ser seus amigos por causa de um trabalho E se você tivesse nos contado a verdade A gente poderia consertar juntos É verdade, Luna Você tem razão Tudo bem Agora eu aprendi a lição Eu nunca posso mentir para os meus amigos E, Mimi Onde está o trabalho? Será que nós podemos consertar juntos? Ah, ah, tá bom Pera aí Vou pegar o trabalho Tá aqui, gente Desculpa Ai, Sandon É, não vai ter como O trabalho foi estragado Acho que vamos tirar zero, hein Ai, gente Desculpa Isso é tudo culpa minha Não se preocupa, Mimi Nós somos amigos E vamos tirar zero juntos É isso aí Crianças Acabou o tempo Trabalho na minha mesa Bom, professora Tivemos um pequeno acidente Espero que você nos perdoe Deixa eu ver Deixa eu ver Mas que trabalho perfeito Que magnífico Ai, essa mistura do vermelho com o roxo Isso é uma obra de arte abstrata Ah, adorei Dez E aí Dez A gente morou Dez Não consigo acreditar nisso Isso é demais Deu certo Quem diria que tudo isso Ia dar certo no fim Né, gente Crianças Eu posso ficar com ele É tão maravilhoso Eu vou pendurar na minha sala Gato Galáctico em História divertida do penteado de cabelo engraçado Ai, ai Que noite de sono maravilhosa O que aconteceu com meu cabelo? Isso é impossível Claro, como eu pude me esquecer? Hoje é o dia do cabelo bagunçado Eu preciso da ajuda da Duda Duda! Duda, Duda, eu preciso da sua ajuda Você também? É, hoje é o dia do cabelo bagunçado pra mim também Eu acordei com ele assim, já fiz de tudo pra arrumar Mas não consegui Nem eu, a gente precisa fazer alguma coisa Talvez a Mimi possa nos ajudar Claro, ela tem aquele shampoo que deixa o cabelo dela maravilhoso Vamos atrás dela Vamos Mimi? Até você? Mas e o seu shampoo especial? Pois é, gente Nem o meu shampoo super ultra mega poderoso conseguiu dar conta do cabelo bagunçado Ah, não O que a gente vai fazer agora, então? Não sei Já sei E se nós falarmos com a professora nefasta? Talvez ela saiba de algum jeito pra lidar com esse cabelo bagunçado É uma boa ideia Vamos lá, então Professora nefasta? Seu cabelo tá... normal? Hum Ai, é que a gente tá num dia de cabelo bagunçado Que já tentamos de tudo pra consertar isso, mas nada funciona Um dia do cabelo bagunçado Eu estava esperando por isso Mas não se preocupe, eu tenho um plano É verdade? Você pode realmente nos ajudar? Claro que sim Esperem aqui Eu vou buscar a poça... Digo, a receita Tá Vai logo, professora Ai, por favor, rápido Vai É, bom Pelo menos ela vai ajudar, né? É, espero que dê certo Meninas Essa receita precisa ter os ingredientes certos Vamos começar Me passe a baba de lagartixa Aqui, professora nefasta Isso é mesmo baba de lagartixa? Claro que é Agora, me passe o extrato de barata Extrato de barata? É esse? Ótimo Agora, o último O mais assustador Qual? Este Suco de laranja Ai, que susto É só suco de laranja Pronto Agora Vamos fechar E vamos aguardar Tá pronto Já? Tem certeza? Sim Ah, que bom É, que bom É, você tem certeza que isso vai funcionar? Claro que sim Vamos, vamos, vamos Tá Eu não tô com muita coragem de tomar isso, não Nem eu Toma É, pode tomar primeiro, Mimi? É, pode tomar primeiro, Duda É, Luna Você é mais corajosa Você Toma logo Vocês vão ficar com o cabelo bagunçado pra sempre É melhor do que ficar com o cabelo bagunçado Tá bom Coragem, meninas É E aí, vocês já estão sentindo alguma coisa diferente? Eu não, tô me sentindo igual Eu também, nada de diferente O pote Tô sentindo alguma coisa Uau, isso é perfeito, o meu cabelo tá lindo Eu nunca vi o meu cabelo tão liso e brilhante em toda a minha vida É, meninas, parece que vencemos o dia do cabelo bagunçado Obrigada, professora de pasta Professora Professora nefasta, o seu cabelo tá estranho É, bagunçado Parece que é minha vez de celebrar o dia do cabelo bagunçado Ei, meninas Sobrou um pouquinho daquela receita? Gato Galáctico em... Histórias educativas para crianças Ai, ai Que dia lindo para desenhar aqui na Vila Láctea O que é isso? Uma folha de papel Com uma grande letra A A de abelha Isso me deu uma ideia A de abelha A de abelha Hum É isso aqui É isso! A de abelha Ei Ei O que aconteceu? Ei O que acabou de acontecer? Rony Você acabou de começar o desafio mágico do ABC Desafio mágico do ABC? Mas Astro Eu não entendo Não se preocupe, é simples Você encontrou a letra A E desenhou algo relacionado a ela Agora você precisa encontrar todas as outras letras e fazer o mesmo Hum Todas as outras letras? Você precisa desenhar em todos os papéis mágicos que encontrar Se conseguir cumprir esse desafio, você vai ganhar um grande prêmio Grande prêmio? Astro, qual é o grande prêmio? O novo boneco do Gato Galáctico Livros E o ingresso para o Gato Galáctico Space Show Caramba! Conta comigo Eu vou fazer o desafio mágico do ABC agora Isso mesmo, Rony Sei que você consegue Agora vai Boa sorte Certo, Astro Vamos começar Força Miau Vamos começar o desafio ABC E para isso, eu preciso encontrar a próxima letra Eu já fiz a letra A E agora eu preciso da letra B Mas onde ela está? Será que a letra B está por aqui? Vamos ver Onde está a letra B? Será que está por aqui? N N D M O C L G R B Aqui está B Aqui está B B de Balão Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Aqui está! B de balão! Funcionou! Agora precisamos ir para a letra C. Mas onde ela estava mesmo? Eu já sei. C! Boa! C de... Já sei! Tem um personagem que eu criei que eu gosto muito. E ele começa com a letra C. E aí, já sabe qual é? Vamos nessa! Ele tem orelhas grandes. Cabeça redonda. Adora cenoura. Tem um sorriso enorme. Com um grande dentão. Ele é o... Cueio! E agora... As bochechinhas. Perfeito! Aqui está! C de... Cueio! Legal! Funcionou! Agora vamos para a letra D. Ah, está lá! Letra D. Tem um personagem muito famoso que começa com essa letra. Você já sabe qual é? Eu vou dar uma dica. Ele é um dinossauro. É da cor azul. Adora implicar com seu irmão. Tem olhos pequenos. E bracinhos também. Porém, sua boca é enorme. E aí, já sabe quem é? É o desnecessauro! Agora vamos colorir. O desnecessauro é da cor azul. O seu irmão coitado ossauro é da cor rosa. Mas hoje só estamos fazendo o desnecessauro. Prontinho! Aqui está! D de desnecessauro! Funcionou! Boa! Agora é a letra E. Eu já encontrei. E de elefante! Legal! Funcionou! A próxima letra é... F! F de foca! A próxima letra... G! G! De girassol! Vamos para a próxima! H! 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 De hipopótamo! Próximo! I! I! De iguana! Próximo! J! 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 De jacaré! L! L! De lápis prismágico! Agora vamos para o próximo! M! M! Esses moleques! M! De maçã! N! N! De navio! O! O! De ovo! Estamos quase acabando! Vamos nessa! P! P! De pássaro! P! 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 Q! Q! De queijo! Legal! R! Malditas crianças! R de Rony É isso pessoal, agora é hora da reta final S De Sara Bebê Sara T De Tartaruga Falta muito pouco U V U De uva V De violão Qual é a próxima? X Mas pera Eu não consigo pensar em nada com X Ai pensa, 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 pensa E que tal xícara Rony? É isso, xícara X De xícara Agora só falta a última letra Mas eu não consigo encontrá-la Onde está a letra Z? Parece que aqui não está Nem aqui Não pode ser Eu já procurei por todas as partes da Vila Láctea Eu não encontro a letra Z Pera Ainda tem um lugar que eu não procurei Encontrei Z Z Z Esse é o último De zebra Eu consegui? Eu consegui! Boa! E agora? Onde está minha recompensa? Parabéns Rony Você completou o desafio mágico do ABC Obrigado, Astro O seu prêmio estará na Mansão Mial Na Mansão Mial? Certo! Estou indo pra lá agora! Força Mial! Gato Galáctico em Rony E o Chiclete Clone A aula hoje estava tão difícil Ai, pra você que é um distraído É verdade A gente aprendeu tanta coisa legal É mesmo Ei! Aonde vocês pensam que vão, hein? Bob, o que você está fazendo aqui? Ai, você não tem jeito mesmo, né? Rony, Rony Eu estou sentindo que você tem alguma coisa pra mim Pra você, Bob? Não, não tem nada, não Não? Então quer dizer que você não tem aí o dinheiro do lanche? Dinheiro do lanche? Não, Bob Eu gastei tudo no lanche hoje Eu comprei um refrigerante Eu comprei uma coxinha Na verdade, duas coxinhas, talvez três Ah, eu duvido muito Rony! Então o que você tem nesse seu bolso aí? Hein? No meu bolso? É! Bom Eu tenho O dinheiro do lanche O dinheiro do lanche? Bom Agora isso aqui é meu Bob, para com isso! É, deixa a gente em paz! Oh, parece que ele precisa das amiguinhas pra se defender Olha só, Rony Escuta aqui Você não mente pra mim, hein? Desculpa, Bob Senão as coisas podem ficar muito pior, tão ouvindo? Se eu te ver mais uma vez aqui na Vila Láctea Você vai apanhar, tá me entendendo? Então, é melhor você dar o fora daqui! Mas, Bob Eu moro na Vila Láctea Eu não posso ir embora daqui Eu quero que você vá embora Antes de eu terminar de contar Um Você que tem que ir embora! Dois Ah, não! Três! Rony! Vocês viram? Ele saiu correndo Dá licença E agora, Duda? Esse Bob precisa aprender uma lição Eu também acho Eu não acredito Eu não acredito Por que que isso foi acontecer? Droga! Rony? O que aconteceu? Ah, Astro O Bob apareceu de novo E dessa vez Ele roubou meu dinheiro do lanche Ele deve ter roubado as meninas também Eu não consegui proteger meus amigos E eu saí correndo Eu sou um péssimo amigo Ah, Rony Você não é um péssimo amigo Você tentou É, mas eu não consegui, Astro Eu não tive força suficiente Se ao menos eu pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo O que você disse? Eu disse Se ao menos eu pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo Hum Acho que eu tenho uma ideia O que você tá falando? Eu tenho uma bugiganga intergalática que vai te ajudar Esse É o Chiclete Clone Chiclete Clone? Isso mesmo Se você comer esse chiclete Ele vai criar um clone seu Isso não parece um chiclete, Astro Por que você não experimenta? Não foi você que falou que queria estar em dois lugares ao mesmo tempo? Tá bom Ok Aqui vai Astro Não tem gosto de chiclete Astro Eu tenho um clone Olá Ele não fala? Caramba Isso vai ser demais Eu tive uma ideia Esse clone Vai enfrentar o Bob no meu lugar Perfeito Agora é só esperar o Bob chegar Brigar com o meu clone E acabar logo com essa história Rony Essa não? É a Duda? Por ela eu não esperava Droga O meu clone não vai reagir bem Oi, Rony Você nem sabe o que eu consegui Olha só Aquela edição especial Dos desafios intergalácticos Que você tanto queria Rony Rony Olha só Você não tá vendo O que eu tenho nas minhas mãos? É Aquele livro que você tanto queria E eu não vou te dar Rony Rony Eu tô falando com você Fala alguma coisa Você é realmente um implicante, né? Como que eu ia esperar Outra coisa de você, né? Implicante 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 Parece que o meu clone Já está sendo muito útil Rony Luna? Essa não O que será que vai acontecer? É Que bom que você tá aqui Eu tenho uma coisa pra te dizer Eu acho que eu gosto de você Rony Eu gosto de você Eu gosto do jeito que você sorri Do jeito que você se preocupa com os outros E do jeito que você É você Do jeitinho que é Rony Eu amo você Quer namorar comigo? Rony Você não vai falar nada? Eu já sabia Você não gosta de mim Rony Isso definitivamente não saiu como esperado Ora, ora É um cop Ok É pra isso que a gente está aqui Vai, Rony Você consegue Se ele não resolveu aparecer aqui, não é? Ora, ora Parece que alguém se esqueceu da lição de ontem, não é? Então, Rony Vai querer apanhar aqui Ou no parquinho, hein? Vamos! Ei Do que você está rindo, hein? Ninguém sorriu pra mim hoje Sabe, eu acho que No fundo, eu acho que eu só preciso de um amigo Eu acho que é isso Isso é pra mim? Nossa São muito cheirosas Poxa, cara Valeu Ninguém nunca me deu flores Eu acho que é isso Eu só estava precisando de um amigo A gente se vê por aí, cara Por essa eu não esperava Você conseguiu Você conseguiu Isso tudo foi muito incrível Olha Você realmente salvou minha vida hoje O que foi? Ah Já está na hora de você ir, né? Bom Eu só queria agradecer por hoje Você realmente salvou minha vida E olha Eu também aprendi muito com você Aprendi sobre ser eu mesmo E eu acho que isso é importante Amigo Ei Você fala? Turma Turma, espera Turma O que foi, Rony? O que você quer? É, quer dizer que agora você fala Turma Eu errei com vocês E eu sinto muito mesmo Eu não tive coragem de enfrentar o Bob Frente a frente E por isso que eu usei um clone Eu achei que eu estaria seguro e protegido Mas eu estava errado Sabe? Eu percebi que Por mais assustadoras que as coisas possam ser Eu preciso sempre enfrentá-las Cara a cara E eu errei com vocês Eu sinto muito mesmo E eu não fui um bom amigo E se vocês puderem me perdoar Eu prometo ser um amigo melhor Tudo bem, Rony Você é um bom amigo Amigo Ronaldo Souza Criações O sonho É criar pra sempre